Fala galera, beleza? Bora então começar mais um vídeo da Forster, ela está do mesmo jeito que eu encerrei o último vídeo falando da preparação e agora esse carro vai voltar para a funilaria. Quer saber e entender o porquê? Então vem comigo, eu vou pegar a Montana, vou sair e vou apresentar o lugar novo para vocês e vou buscar uma peça que vocês nem imaginam que eu ia fazer isso no meu carro. Mas eu fiz. Tomei coragem e fiz. Bora então falar da Forster, nesse vídeo inteiro acompanha ele até o final porque esse carro da preparação vai voltar para a funilaria e a gente vai conseguir ver as estrelas daqui para frente. Segura aí. E vamos lá, chegamos aqui então, dá uma olhada aonde esse mundo automotivo nos leva. Nunca vim na Vila Ema na minha vida, mas dessa vez eu vim na Vila Ema para mostrar para vocês um conceito completamente diferente. Quem pensava em desmanche? Aqui a gente está falando de um desmonte completamente legalizado, que é o Ecopestas Vila Ema. Está aqui todas as informações, contatos, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição. Empresa credenciada pelo Detran e o que me chamou muita atenção, vamos entrar lá comigo. Está aqui o Alemão que vai mostrar tudo para nós. Beleza, Alemão? Tudo bom? Falei do desmonte, deixei os contatos embaixo. Ligando aqui, procura por Alemão? Não, procura o Everton. Tem a equipe toda esperando você. A equipe de atendimento está sempre preparada para atender. Vamos dar uma olhada, porque eu vim aqui já faz o que? Uns seis meses já, né? Eu vim no ano passado. E isso daqui mudou o meu conceito de desmonte de carros. Dá uma olhada na organização desde a entrada, isso daqui já são detalhes que chamam a atenção. Área de descarte, tudo com uma comunicação visual que é fácil de todo mundo entender. Dá uma olhada na organização e limpeza desse lugar. Alemão, qual que é a ideia disso daqui? Quando que vocês criaram esse desmonte? Qual que é esse conceito? Eu vejo muito isso lá fora. Nunca tinha visto um lugar organizado assim aqui no Brasil. Aqui no Brasil eles lançaram esse conceito, o Detran, há uns quatro anos atrás. Eu montei outra loja, agora já saí de lá, mas há quatro anos atrás, com esse conceito de carro ficar inteiro, que aí não tem como estar burlando o sistema, né? Sim, não tem como aparecer peça do nada. Aqui é tudo registrado, tudo etiquetado, conforme o Detran exige. Então tá todo etiquetado, o carro tá todo bonito. Se alguém vier procurar uma peça pela etiqueta, ele vai saber qual que é o carro, qual que é tudo, né? E o carro tendo montado facilita muito isso, né? Sim, o carro montado pra gente ajuda bastante a achar a peça. E depois também, quando o carro for desmontado, tá essa bagunça toda aqui, ó. Porque foi um carro que... Foi desmontado, agora nós vamos estar limpando as peças, etiquetando, organizando tudo e... Catalogando. Catalogando ela toda no seu destino, tirando foto de novo, anunciando, tudo certinho. Uma coisa que eu falo muito é de procedência de peça. Mas nunca compre peça sem ter procedência, principalmente oficinas que estejam me ouvindo. Cliente final também, porque, por exemplo, se um cliente chega na Tonimec, ó, vim trazer um carro pra reparar e eu vou trazer as peças. Primeiro que eu já não aceito o cliente trazer as peças, porque eu não vou saber a origem da peça. Se baixar uma fiscalização e pedir uma nota fiscal de uma peça que eu não tiver, pode ser um problema muito sério pra minha empresa. Com certeza. Feche a empresa e você vai estar incentivando um mercado completamente errado. Então, eu sempre falei de peça usada e sempre deixei bem claro. Peça usada somente com origem de uma empresa idônea, de uma empresa responsável, como é a Eco Peças aqui na Vila Ema. Dá uma olhada até pela organização, né? Alguém de vocês já foi em um desmonte de carro dessa maneira? O carro fica lá em cima da prateleira, tira com a empilhadeira. Eu tô aqui por conta dessa carroceria que tem aqui. Se vocês repararam, é a mesma que a gente tá fazendo, porém essa daqui tem um diferencial, né? Falei pra vocês que agora a gente ia ver as estrelas com esse carro. Tem um teto solar original e dá uma olhada no tamanho do teto. Entrei em contato com eles há seis meses atrás, exatamente por conta desse carro. Pesquisando na internet, encontrei. E agora a gente veio aqui porque a gente vai cortar esse teto e colocar na primeira Forrester STI do Brasil. Vai puxar lá pra algum lugar? Vamos colocar um pouquinho mais pra lá. Vamos colocar pra lá e vamos picar o carro. Enquanto eles vão manobrando, deixa eu mostrar um pouco pra vocês a organização que eu tava falando. Realmente fica muito mais fácil, muito mais visual você manter o carro montado. E muito mais seguro, porque tem muitos lugares que trabalham com venda de peças usadas. Como o carro tá todo desmontado, é difícil de você encontrar. Se você encontra, muitas vezes ela pode estar danificada e dessa maneira está tudo em ordem. Teto de carro, por exemplo, é uma coisa que praticamente ninguém vende. É difícil algum louco como eu trocar o teto no carro. É muito raro. Mas quando acontece, se você for procurar um teto usado, a grande maioria vai estar completamente danificado. Porque os desmontes não se preocupam muito com o teto. Porque o teto é uma peça que não tem giro, não tem comércio. Então vai estar um carro empilhado em cima do outro, vai estar uma bagunça danada. E essa daqui tá inteirinha. É uma versão LX 2.0 aspirada automática. Que nada mais importa. Mas o teto, rapaz, vai fazer uma diferença e tanto. Então vamos dar uma olhada aí, cortando esse teto. E precisou de peças usadas, se preocupe sempre com procedências. Procure então a Eco Peças Vila Ema. Porque tem carro pra caramba aqui, hein. Tem um outro carro que eu tô lá na oficina, que eu vim buscar um. Que eu preciso de um para-brisa, que eu vi que tem aqui, ó. Ricardinha C.F. Tem um vidro capaz de ter saído daqui, ó. A gente tem que dar uma molada nessa faca aí, que tá meio ruim, né? É. Tá cortando que nem parecendo que nem manteiga. Rapaz, parece que tá cortando um pãozinho francês. Não se assustem. Eles estão cortando aqui na coluna pra facilitar. Mas nós vamos trocar esse teto onde deve ser trocado mesmo. A gente vai despontear todo o teto aqui na junção e trocar somente a folha do teto. Deus me livre de mexer na coluna de um carro que não tá batido, que não tem nada, que não tem necessidade. É como trocar a folha do teto quando a gente... Igual quando a gente fez no... No vídeo tá chovendo pneu. Já viram o vídeo de tá chovendo pneu? Clica no card aqui em cima, porque tinha um classic que tava na estrada e caiu um pneu. Estourou um eixo num caminhão, caiu um pneu em cima do teto do carro. Eu até falei no vídeo. A minha sogra quis me matar, mas eu até falei no vídeo que um carro daquele era bom pra dar com a sogra do lado. A gente pensou o susto que ela ia tomar. A gente tá cortando assim pra facilitar e até pra estruturar o teto. Eu vou transportar esse teto em cima da montana. Agora ele todo solto, vocês vão entender como que ele sai. E daí ao longo do vídeo de funilaria, vocês vão ver como que foi destacado o teto, como será destacado o teto pra trocar. Aí ó, criamos uma versão STI com teto e criamos uma completamente conversível também. Parece aquela da Jurassic Park. Só que era Pajero, não era? O que que era? Pajero, né? Porque eu não lembro. Cherokee. Era Cherokee da Jurassic Park. Vamos lá. Carregamento Master. Não dá nem pra perceber que é um teto de carro que tá aqui, hein, irmão? Gigante, né? Os caras pagaram o pau até pro meu carioca aqui, ó. Pro nó. Não é nó, é só laço. Mas tá aqui o que importa, ó. Isso daqui é o fundamental pra você saber a origem de peça. E não cair em roubada. Agradecer a Eco Peças Vila Ema. Agradecer ao Alemão mais uma vez. Valeu pela parceria. De vez em quando vocês vão começar a ver, então. Eco Peças Vila Ema no canal da Tonimec. E precisou de peça usada. Tá preocupado com origem. Se preocupe mesmo, que é fundamental. Dá uma ligada aqui. Conversa com o pessoal que eles têm coisa pra caramba. Tem até uma S500 ali. Tem uma que vai lá na oficina com 12 mil quilômetros. Vamos lá. Até o pessoal da oficina tá achando que é doideira. O Júnior do Polimento chegou. Meu, você vai cortar um por outro? Mais ou menos isso. Que é doideira trocar um teto de um carro. Sem ter nenhum tipo de dano. Isso é doideira. Mas acho que de louco todo mundo tem um pouco, né? Pelo menos eu tenho. Cheguei no dia seguinte, porque eu cheguei já no final do dia. Não deu pra... Nem pra descarregar. A gente já vai começar a desmontar todo o teto, ó. E eu vou ter que me atentar bastante a parte de escoamento de água. Porque ele vai dentro das colunas. E foram cortados, né? Vou ter que ficar bem atento a isso. Porque isso tem que ir lá pra baixo do carro. O Júnior já começou a tirar o vidro ali do carro. O meu vidro já tava quebrado. Bem embaixo do retrovisor, ó. Tinha uma... Tem uma batida aí bem embaixo do retrovisor. Tanto que eu já tinha colado o retrovisor umas duas vezes e ele caía. O vidro já tá solto. E vamos ter que tirar tudo de dentro, né? Trocar teto é assim, ó. Se deixar banco, se deixar carpete, na hora que soldar vai furar tudo. Então vamos tirar tudo de dentro. Proteger aqui o... O painel, o tabeliê, como o pessoal conhece. E pelar esse teto inteiro também. Porque a gente só vai usar a folha do teto. A estrutura, as colunas. A gente não vai usar não. E daí vamos ter que dar um talento nessa forração também. Que tá bem feia, hein? Rapaz. Aquela forração de quem anda com o vidro aberto, ó. Suja pra caramba, tá vendo? O resto já tá até mais limpa. Tá imunda. Tá mais limpa. Mas aqui... Acho que a gente vai ter que trocar o tecido até. Porque tem um rasgo aqui no tecido. Vamos dar um... Um talento legal nesse forro de teto. Esperar o Jonathan terminar de desmontar. E encaminhar ele lá na mão do mestre Gil fazer a troca. Tamo aí agora então destacando a folha do teto. Como eu disse pra vocês, ó. O Gil já desponteou ele todo aqui na travessa. Na volta toda. E agora ele tá soltando a parte interna. Toda a parte de estrutura a gente não vai utilizar. Só vai utilizar a folha. E pra isso, pra gente concluir então essa troca do teto. Lá no carro a gente tem que depenar tudo e fazer o mesmo trabalho que a gente tá fazendo aqui. De despontear o teto pra poder fazer a substituição. E dá uma olhada no que a gente fala na parte de estrutura. Como são as estruturas desse carro, ó. Tem uma travessa lá no final. Tem uma travessa aqui no final do porta-mala. Uma em cima da cabeça dos passageiros. Uma na coluna B. E uma outra fechando pro centro. A estrutura do teto é diferente por conta da torção. Quando a gente fala em um carro conversível, em um carro com teto solar. O carro é um monobloco. Várias peças vão se juntando, formando toda a estrutura do carro. Então quando você corta um teto, alguma coisa, você tá mexendo com a estrutura do carro. Por isso até que eu fiz questão de ir atrás de um teto original. Porque toda essa estrutura que tem em volta do teto solar. Ela trabalha em conjunto com essa travessa em cima da coluna B. Em cima, na verdade, da cabeça dos passageiros de trás. Que é uma coluna bem... É um reforço estrutural bem maior do que do outro carro. E toda a moldura, a estrutura do teto solar fica tanto aliado nas colunas laterais do teto. Como nessa travessa central. Porque simplesmente cortar um buraco no teto e colocar um teto solar sem fazer um reforço estrutural. Pode ser muito perigoso. Fiz questão de ir atrás de um original por conta disso. E daqui a pouco o Gil tá fazendo esse trabalho lá no carro. Por isso que a gente tá tirando tudo de dentro do carro. Agora vamos lá. Assassinar o carro. O Gil desponteando exatamente na folha ali. Que é o que a gente vai trocar. Aqui na estrutura. Aqui em cima na folha. Ele quebra os pontos de solda. E deixa eu mostrar pra vocês como está o teto. A diferença que tá o teto. Agora pra poder instalar no carro. Agora ele tá limpo de verdade. E é só isso que a gente precisa usar. Pra fazer a troca. Aqui a gente vai colocar... Aproveitar a original do carro que tá lá. A gente só vai trocar a folha. Então essa travessa traseira é a original do carro. Essa travessa já vem junto com a folha do teto. E essa daqui é a travessa que estrutura. Que ajuda a estruturar todo esse buraco enorme do teto solar. Tá aí. Teto limpinho. E daqui a pouco a gente já tá colocando esse teto lá no monobloco do carro. Teto removido. E ele podia ficar assim, né? Isso que ia ser um teto solar legal mesmo. Mas vamos lá. O Gil já removeu a folha. E agora ele vai remover essas duas travessas aqui, ó. Essa daqui. E essa na transversal. Porque a do carro lá é diferente, né? No carro tem uma travessa que vai aqui assim, ó. Que é essa daqui que ele tirou. Mas ela é mais do que o dobro dessa, né? Uma travessa bem grandona que vai aqui. E essas duas à frente não existirão mais. Pra vocês entenderem melhor, ó. Aqui é o teto velho no chão. Ó a travessinha que ele tinha aqui. Uma travessa, sei lá, de 5 centímetros. E ó que vai no lugar. Mais do que o dobro de tamanho a travessa, né? Dá uma reforçada estrutural maior. Agora eu vou falar com toda sinceridade pra vocês. Se por acaso o teto do meu carro sair voando a 240 por hora, ó. A culpa é do Gil e da máquina de solda aí, ó. Tá botando até fogo no carro, Gil? Você tem uma sorte que eu ia trollar você agora, né? O que que você ia falar? Eu ia falar com o teto e não dava certo. Isso é hora de falar uma coisa dessa, né? Daí nós ia ter que soldar o velho de volta. Deixei até o velho lá do lado. Eu vou zoar o Gil e ele já veio com a ideia pra me zoar. Mas daí tá dando certo então, pelo menos, né Gil? Você pegou as travessas... Não, quase tudo não. Só aquela do meio ali, né? Que é uma travessinha assim, ó. Ficou bem maior, né? Todas? E essas duas que tinha aqui pra trás? Ah, ela era em outra posição? Eu vou zoar o Gil, quase que ele me zoa. Diz que o Gil é um cara serião, hein? Difícil é ver ele brincando. Mas tá aí soldando o teto da Forster. Daqui a pouco a gente já volta com ela pra preparação. E vocês vão ver ela tomando cor, aparecendo aí no Blue Mica. E dessa vez, com um teto solar gigante. Gostou da minha ideia? Se gostou, ó. Dá um joinha. Coloca aquele like. Coloca nos comentários. Se não gostou também, se achou uma loucura. Porque quando eu cheguei aqui na oficina, teve neve que falou, meu, você vai trocar o teto do carro. Não tem nada do teto do carro. Você vai fazer isso? Vai trocar o teto do carro? Mas... Tá mais do que feito. Soldado pelo Gil, então eu sei que não vai voar. E agora no próximo vídeo, a gente vai voltar a falar da parte de... Preparação, pintura. Eu vou ver se nosso próximo... É, acho que não vai dar a preparação inteira e pintura inteira. Que tem muito assunto ainda pra detalhar. Principalmente, porque a cor que vai ser esse carro, eu tenho que fazer um vídeo especial, dedicado à pintura. Com uma trilha sonora, assim, que o editor tem que fazer. Tipo... Sei lá, como é que era o nome daquele filme? Armageddon, um bagulho assim. Que vai ficar louco demais esse carro na tinta Blumica. E dessa vez, com o material novo, hein? A gente tá fazendo... No meio do processo, uma empresa entrou em contato comigo. Vocês vão ver no vídeo de preparação. Ah não, vocês já viram, né? A preparação já começou. Olha aí. WEG. Todo o material de pintura vai ser da WEG. Vamos ver qual que vai ser o resultado. O meu carro vai ser o cobaia. Mas eu duvido que eles vão vir com material ruim, hein? WEG. Líder mundial de venda de motor elétrico. Uma mega empresa. E brasileira, melhor de tudo. Então vem muita coisa boa nos próximos vídeos. O Gil vai terminando. E eu terminei por aqui. Curtiu? Gostou? Coloca o comentário. Coloca o seu curtir. E não esquece de entrar lá no tonimacstore.com.br pra escolher o seu produto da Tonimac. E temos lá também a parte agora de restauração de rodas. Tem os laudos pré-compra pra você comprar seu carro. Como a gente fez alguns clássicos aqui da década de 90. O pessoal de Espírito Santo veio comprar o carro. Então a gente fez uma avaliação. Aprovou, ele comprou os carros aí. Criamos então a vistoria pré-compra pra você ter mais tranquilidade e sossego na hora de comprar seu carro usado. Pela opinião de uma empresa com 50 anos no mercado de reparação automotiva que vai poder falar um pouquinho com conhecimento. É isso. Até o próximo vídeo que eu já vou jogar na mão do editor agora. Tchau. 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 Tchau.